Bom dia, gente linda do meu coração, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, Daiane Dias aqui, bem-vindos ao meu canal e bem-vindos ao vlog do quarto dia em Florianópolis Quarto e penúltimo dia em Florianópolis Tô bem triste, né, porque cinco dias é pouco É não, né? Cinco dias são poucos dias aqui pro tanto de coisa e tanto de lugares que tem pra fazer e conhecer Mas fazer o que, né? Tem que voltar pra casa, também tô morrendo com saudade dos meus primos, da minha avó, da minha mãe, dos meus cachorros dos meus doguinhos Então assim, eu tô feliz e tô triste, né? Tô feliz que eu vou voltar pra minha cidade, com a minha família Mas eu tô triste, porque eu queria ter mais tempo aqui Mas eu também queria que eles estivessem aqui É... eu coloquei esse... essa bermuda aqui de novo Acho que vocês já tão cansados, né, de ver essa bermuda É... essa... Camise... não! Essa brusinha É... porque eu vou descer agora pra tomar café da manhã Aí, quando eu terminar, eu venho, troco de roupa e, ó, já bora começar Eu não sei fazer isso com essa mão, cara E vamos começar, né, porque aqui a coisa não para Hoje eu vou levar vocês num lugar bem legal Bem histórico Que é muito importante aqui pra ilha de Florianópolis E... Ah, é um dos principais, principais cartões postais Daqui de Floripa É... eu tô muito empolgada pra mostrar pra vocês Aí, de lá Eu volto pra cá Vou almoçar Eu não sei se eu vou almoçar fora hoje É... acho que provavelmente eu vou almoçar fora Porque... É o último dia que eu vou almoçar Aqui, né É... amanhã, essa hora, eu já vou estar quase... Não, mentira, ainda tá cedo Mas, tipo, amanhã na hora do almoço Eu já vou estar indo lá pro aeroporto É... então, se eu quiser almoçar ainda alguma coisa Eu tenho que almoçar hoje Então, provavelmente eu vou almoçar hoje Talvez até lá no box 32 Que eu falei pra vocês É... que eu acabei ainda nem comendo lá Então, provavelmente eu vou lá Não sei, eu tô confusa É... e a tarde Eu vou levar vocês pra um outro lugar, assim Que é lindo, 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 incrível E vai ter, assim, uma dica muito importante pra vocês Se vocês forem vir pra Floripa Então, fiquem ligados aí Que tem muita coisa hoje, tá? E, ah, gente Voltei aqui rapidão, tá? Pedi pra vocês me seguirem lá no Insta Tá aparecendo aqui Lá eu tô postando tudo em tempo real Tá saindo fotos lindas Então, vai lá me seguir Talvez eu olhe até um sorteio Que tenha a ver com viagem Já tomei café da manhã Já voltei pro hotel Me arrumei Na verdade, eu só troquei A parte de baixo Coloquei um tênis E... Esse foi seu lookinho de hoje Foi simplesinho E... Já tô saindo do hotel Aqui vou levar vocês hoje comigo Mais uma vez Então, ó Se você caiu aqui de paraquedas Se inscreve no canal Me segue lá no Insta Que eu tô postando a viagem Em tempo real E... Curta esse vídeo Compartilha Sabe naquele grupão de viagem Lá no Facebook? Pois é Compartilha lá no grupo dos amigos Já falam pra eles, ó, gente Bora pra Floripa E... É isso Tchau 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 Já estou indo aqui para o lugar que eu vou E eu estou indo a pé mesmo Fica só 10 minutos andando do meu hotel Então estou aqui a caminho Escutem passos, é aqui mesmo É só 10 minutos Desde a caminhada do meu hotel até esse lugar Então é facinho Fica só 10 minutos Fica só 10 minutos Fica aqui no mirante da ponte Ercílio Luz Deixa eu mostrar para vocês E explicar para vocês um pouquinho de quem foi Ercílio Luz Ele foi um governador daqui de Florianópolis Que desenvolveu de uma forma bem legal a ilha Por isso que ele é tão importante E o nome dele está aqui nessa ponte Tem uma rua no centro com o nome dele Então assim, ele foi um governador muito relevante Que desenvolveu de forma bem legal aqui a ilha E essa ponte aqui foi construída por um projeto dele Por isso que a ponte leva o nome dele E ela foi construída por muito tempo E ela foi o único meio E ela foi a única via de ligação daqui de Florianópolis ao continente O restante do estado de Santa Catarina E o restante do Brasil Até que chegou um tempo que ela começou a ter muitos problemas estruturais E eles colocaram ela em reforma Só que eles tinham que construir um outro meio das pessoas aqui de Floripa Irem para o continente E das pessoas do continente virem para a ilha Então eles construíram essa rodovia aqui Então por muito tempo essa rodovia passou a ser o único meio de ligação A única via de ligação entre a ilha de Florianópolis e o continente O restante do estado de Santa Catarina e do Brasil E essa ponte ela estava muito, muito Vocês não estão entendendo Assim, muito, muito tempo em reforma Quando eu vim aqui em julho do ano passado Ela ainda estava em reforma E ela foi inaugurada em dezembro de 2019 Eu acho que foi no dia 31 Exatamente no dia 31 de dezembro de 2019 Deixa eu explicar para vocês Essa é a ponte Arcílio Luz Dá para atravessar ela Agora eu vou lá e vocês vão ver O tanto que fica lindo assim de frente da ponte Essa é a rodovia que eu falei para vocês Que era até o final do ano passado A única via de ligação entre a ilha de Florianópolis E o restante do estado de Santa Catarina e do Brasil Então da ponte dessa rodovia para cá Da ponte para cá é a ilha de Florianópolis Da ponte e da rodovia para lá É o restante do estado de Santa Catarina e do Brasil Essas águas aqui são as águas da Bahia Beira Mar Norte E até pouco tempo atrás Ela não era apropriada para banho Só que aí eles fizeram vários tratamentos De despoluição Despoluição Eu não sei como se fala Mas eles deixaram as águas saudáveis E agora elas são propícias para banho Esse aqui é o Mirante Quando eles reinauguraram a ponte Eles fizeram uma reforma aqui também Então eles pintaram Quando eu vim aqui em julho do ano passado Eu vivo falando isso Mas aqui estava muito bagunçado Estava muito manchado A pintura estava horrível O chão também estava imundo E o clima estava cinza Estava nublado Então sim Eu estou amando conhecer esse lugar Com esse sol E agora sim está muito lindo E vou mostrar para vocês Esse é o famoso Orsílio Luz O governador que eu falei para vocês Que foi um governador muito influente E ele desenvolveu de uma forma bem legal Aqui o estado de Santa Catarina E essa aqui é a Praça do Mirante Bem ali atrás dessa árvore aqui Tem um letreiro Bem legal para tirar foto também Essa ponte ela parece muito, muito, muito A Manhattan Bridge Lá em New York Que fica pertinho da Brooklyn Bridge Que é feita de pedra E a Manhattan Bridge é feita de ferro Igual essa aqui Então parece muito E a queima de fogos aqui no Réveillon Ela acontece aqui na beira-mar mesmo Só que um pouquinho mais lá para frente Então por esse fato Essa importância que a ponte tem Teve e tem aqui para a ilha E por esses fatos Ah, uma coisa que eu acho que eu não falei Ela é considerada a maior ponte pêncil Ponte suspensa do Brasil Então por essa importância E por esses fatos Acaba que essa ponte É um dos principais cartões postais Daqui da ilha É um dos principais pontos turísticos Então dá para fazer todo esse rolê aqui Da Praça do Mirante Em meia hora Entre conhecer aqui o Mirante E atravessar até o meio da ponte E tirar foto Então assim umas meia hora Uma hora no máximo Dependendo do tanto de foto Que você vai tirar É um dos principais Um dos principais Um dos principais Deixar até o fim Deixar até o fim We're on a mission from God How do you feel? God, you're not that now Ai! Ai! Gente, esse foi o rolê aqui no Mirante da Praça Aqui no Mirante da Ponte Recílio Luz Ainda tá errado Aqui na Praça do Mirante da Ponte Recílio Luz Amei O sol tá quente que dói Mas assim, o céu tá lindo As fotos ficaram ótimas Eu tô muito feliz Porque da outra vez que eu vim aqui Tava feio Eu nem animei de tirar foto Eu consegui tirar umas fotos lindas Eu vou postar lá no Insta Se você não tá seguindo, fazer o que, né? Então agora eu tô voltando lá pro hotel Porque quando for umas Porque quando for umas meio-dia Meio-dia e quinze eu almoço Porque a tarde tem mais rolê E meu joelho, gente Acho que foi por causa da trilha de ontem Mas principalmente porque eu fiz a trilha sem tênis Porque como não tava programado Não tava no roteiro Foi do nada Eu tive que fazer com a chinela que eu tava O chinelinho que eu tava Isso ferrou com o meu joelho Então assim, eu tô andando e tá doendo E hoje o rolê é só andando É só a pé Não acho que eu não vou pegar o Uber nenhuma vez Acho que só uma vez Porque aí vai tá escuro, vai tá noite Já eu pego o Uber pra voltar pro hotel Mas o resto do clube vai ser a pé E de todo jeito Mesmo com dor no joelho Da burra que não foi de tênis Eu ainda pensei Vou de tênis Porque vai que Não, eu fui de chinela E tive que fazer uma trilha É, mas foi lindo de qualquer jeito Aqui foi ótimo Eu amei E agora eu tô indo lá pro hotel Quando eu chegar lá eu mostro Eu falo com vocês E mostro o que que eu vou almoçar hoje Gente Tô aqui Nossa, o sol tá muito quente Vocês não tão entendendo É, eu tô indo aqui agora pro meu hotel Falei pra vocês, né Que é só 10 minutos de caminhada E deixa eu chegar aqui mais perto Pra mostrar pra vocês É, eu quero mostrar pra vocês Duas opções de hotéis De hospedagens bem baratos Aqui no centro Um é o Rio de Andrade Lumar Vem aqui Não sei se vai dar pra ver Que tá ao contrário, né Pois é Meu celular tem esse defeito Ele é um ótimo hotel Com custo-benefício E aqui do outro lado da rua Tem o Eco Box Hostel Que, deixa eu ver Uma pessoa a diária é 40 reais Duas pessoas a diária é 55 reais Então assim É bem barato Principalmente se você vier com amigos É com várias pessoas Vocês racham o valor Cara de boassa Então tem essas duas opções Que tem um custo-benefício bem bom Esse aqui é um É o Hotel Lumar Ele é da Rede Andrade De hotéis Vocês pesquisam aí Eu sei que ele tem no Booking No Airbnb Eu não sei Acabei de chegar aqui No quarto do hotel Amei Lá na Praça do Mirante Da Ponte Cílio Luz Com esse sol incrível Mais quente Que tá aqui hoje Tchau 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 O que é isso?